Vem aqui na roça de milho que eu plantei Seu Zé veio aqui só pra poder mostrar pra mim Que eu tenho a mão boa demais Não é não, seu Zé? É Fizemos só uma rocinha de milho aqui E deu esses dois tantos de milho Vai dar quantos cargueiros, seu Zé? Uns 200, né? Por aí Por aí, 200 cargueiros de milho Um abraço, Deus abençoe Vou fazer uma galinhada Vou levar essas velhas tudo lá na roça Pra comer galinhada comigo E na roça é assim, galinha velha de passa-faca É, tô desse jeito Olha lá Olha lá, o tio Lázaro tá assistindo a gente Um abraço, tio Lázaro Tá aí na roça cuidando das galinhas Olha lá Essa foi a vaga que você me deu, Regina Não, não foi essa, foi a outra, né? Mas você deu as duas, você pagou as duas, não foi? Então foi Essa tá dando 35 litros de leite Essa E tem a região